Não quero ex na minha bota, pique chiclete na sola Na madrugada, tô na balada, ela liga toda hora Não quero ex na minha bota, sou porra louca pela porta Na madrugada, tô na quebrada, ela liga toda hora Tô empurrando em várias gostosas, liguei o nonado que tenho contato Só das que gostam, de pouca prosa e muita foda Iphone da moda e de kit da morena rosa Depois que eu fiquei solteiro, taquei o puteiro Até meu dinheiro começou a render Não gastei na rua, investi nas putas Não gastei metade do que eu gastei com você Não quero ex na minha bota, pique chiclete na sola Na madrugada, tô na balada, ela liga toda hora Não quero ex na minha bota, sou porra louca pela porta Na madrugada, tô na balada, ela liga toda hora Desapeguei da minha ex e lancei um tratorzão Tô de robôzão, pra favela, morte a vão Quem me humilhou, agora pede desculpa Tô cheiro de puta, não cabe mais na garupa Todo congelado, fumando só extração O uísque do bom, royal salo e salmão Fete do DJ Nonato, nós vamos pegar pesado Só relica no bagulho, conteúdo acumulado Antes desacreditado, hoje nós tá bem folgado Coloca o nome no Google, nós é o mais procurado Então me esquece De DJ Nonato Então me esquece, você não me merece Tô com as amigas no GT Pra mim você não passou de um moleque Então me esquece, você não me merece Tô com as amigas no GT Pra mim você não passou de um moleque Trombeio Nonato no pião da sul Eu coloquei o kit da bubu Fiquei em portada, perfume chuchu Cheia de frato, uísque é de bubu Trombeio Nonato no pião da sul Eu coloquei o kit da bubu Fiquei em portada, perfume chuchu Cheia de frato, uísque é de bubu Então me esquece, você não me merece Tô com as amigas no GT Pra mim você não passou de um moleque Então me esquece, você não me merece Tô com as amigas no GT Pra mim você não passou de um moleque Tô no clima da bala e no clima do som E na favela eu passei de vestrão Trombeio Nonato no pião Trombeio Minha ex, acelerei Quase que ela morre do coração Trombeio Minha ex, acelerei Quase que ela morre do coração Já era Chutei o balde, agora eu tô com a amiga dela Desmereceu quando eu tava de magrela Hoje eu lancei uma nave zero Já era Chutei o balde, agora eu tô com a amiga dela Desmereceu quando eu tava de magrela Hoje eu lancei uma nave zero E deixa eu lembrar velho E quantas que me snobou A fé fez vir além Deus me abençoou Deus me abençoou E olha nós no toque da naveira No jet segunda domingueira O sol está, eu tô de cantoneira Na caça das mais lindas bandoleiras E todas elas já tão me querendo Mano eu tô vivendo e o dia tá rendendo Fazendo dinheiro que pode falar Vivendo tipo americano pai Em quatro horas ela quer tá comigo Comentando lá na minha transmissão ao vivo Quer os mandra-tacos envolvidos Favela, vela, deixa os parecidos A minha solução afasta os inimigos E o meu financeiro atrai falsos amigos Pau no cu desse bando de rostido Agora tá mamã colar comigo Chutando balde nos baile de comunidade É os trato de oposão 2KB Tipo foguetão de Marte Chutando balde nos baile de comunidade É os trato de oposão 2KB Tipo foguetão de Marte 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 Tipo foguetão de Marte